Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da emenda constitucional. Foram preparados cinco exemplares destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. A senhora segunda-secretária do Senado Federal e da mesa do Congresso Nacional, senadora Ângela Portela, fará a leitura dos autógrafos da emenda constitucional e, em seguida, proceder-se-á às suas assinaturas. Emenda Constitucional nº 72. Altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo único. O parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 24º, 26º, 30º, 31º e 33º. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades os previstos nos incisos 1º, 2º, 3º, 9º, 12º, 25º, 28º, bem como a sua integração à Previdência Social. Brasília, 2 de abril de 2013. Câmara dos Deputados e Mesa do Senado Federal. Assino, neste momento, a Emenda Constitucional nº 72 de 2013, juntamente com os demais membros das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. justみ hologr�로 reminds внимание do localização do V길もの direitário que os tantos号etron Ruby ou no F Pontior Нов��세요 , sempre okym que eu estou hymthato na paysã. Letra tiv לשar las clarares que as persone que elas investigationam antes da taxa de membro da classe, em metro tempo que estão vis어สne ya dets zero 띵, Então, o menos aí 플러ceremos, já que eles viam outros aplicativos a networking seteツos que eles sentirem antes quando julgou。 Est sufficient o tempo todo antes de café提供, Obrigado.